Fala pessoal, eu sou Marcos Cabral, retocador de imagens e aspirante a fotógrafo na corrida do estudo para me especializar em fotografia de produto e gastronomia. Esse é o meu primeiro tutorial para redes sociais, que surgiu do interesse de apresentar o meu trabalho de retoque mostrando o antes e depois das imagens e também do período de pessoas que me seguem nessas redes. Como eu trabalho com retoque de imagens e não com edição de vídeo no Photoshop, peço a compreensão de vocês por não entrar nos detalhes técnicos na parte de exportação do vídeo, por não ter o conhecimento adequado e não correr o risco de passar a informação errada para vocês. Bom, mas agora vamos ao que realmente interessa. Com o Photoshop aberto, acesse o menu File, Script e escolha a opção Load Files into Stack. Em vez de abrir as duas imagens e arrastar ou copiar colar entre elas, aproveitei a oportunidade para mostrar para vocês esse recurso massa que o Photoshop dispõe, que é o de empilhamento de imagens. Ou seja, ele vai carregar as duas imagens que vamos utilizar em layers distintas em um único arquivo. Na janela Load Layers, que é aberta, em Use temos duas opções, Files e Folder. Files te permite selecionar arquivo por arquivo. Em Folder, você define uma pasta específica e todos os arquivos contidos nessa pasta serão abertos. Escolha Files e clique em Browse para buscar os arquivos. Após abrir os arquivos, eles aparecem em lista abaixo do pop-up Use. Por fim, clique em OK e as imagens serão abertas em duas layers distintas. Como o efeito de transição será feito com a animação da máscara de uma das layers, puxe para baixo a layer da imagem antes e deixe acima a imagem depois. Com a layer da imagem depois selecionada, vá até o ícone Add Layer Mask na paleta layers e clique para adicionar uma máscara. Agora, será preciso destravar a máscara da miniatura da imagem para que você consiga movê-la. Para isso, clique no ícone de corrente localizado entre os dois. Além de destravar a máscara, será preciso também preencher-la de preto. Mas atenção, não é o mesmo que apenas invertê-la através do atalho Coma de mais I, por exemplo. É preciso que ela entenda que existe um objeto dentro dela a ser movido. Pressione Coma de mais A para selecionar toda a máscara, vá ao menu Edit e escolha Fill. Na janela Fill, vá ao menu Pop-up Contents, escolha a opção Black e clique em OK. Desfaça a seleção pressionando Coma de mais D e mova a máscara para direita com a ferramenta Move selecionada enquanto mantém a tecla Shift pressionada. Isso fará com que a máscara seja movida em linha reta. Chegou então a hora da animação, que é mais fácil do que se possa imaginar. Acesse o menu Window e escolha Timeline no final da lista. Na paleta Timeline, escolha Create Video Timeline no menu Pop-up do centro da paleta. O Photoshop reconhece que o arquivo possui duas layers e cria a quantidade de tracks correspondentes na timeline. Abra as opções de animação da primeira track referente à imagem depois, clicando no sinal de maior Q à esquerda do nome. Depois, com o indicador da timeline no ponto inicial, clique no ícone à esquerda de Layer Mask Position para criar o ponto de posicionamento inicial da máscara. Arraste o indicador da timeline até o final da track e, com a ferramenta Move selecionada e a tecla Shift pressionada, arraste a máscara para a direita até que ela suma completamente. Automaticamente, o Photoshop cria o novo ponto de posicionamento da máscara e está pronta a nossa animação. Movimente o indicador da timeline para o ponto inicial da track e clique em Play para ver como ficou. Caso queira adicionar uma linha na borda esquerda da transição, basta adicionar uma nova layer e o Photoshop já adiciona uma nova track na timeline. Selecione a ferramenta Single Column Marquee, vá com o cursor até a extremidade esquerda da imagem e clique para criar uma seleção de linha vertical. Acesse o menu Edit e escolha Stroke. Em Width, defina a espessura da linha. Em Color, a cor desejada e clique em OK. Desfaça a seleção pressionando Cmd mais D. Com a linha criada, vamos dar a ela a mesma animação dada a máscara. Clique no sinal de maior Q à esquerda do nome e em Position, crie o ponto de posicionamento inicial da linha. Arraste o indicador da timeline até o final da track e mova a linha até a extremidade direita da imagem para criar o ponto de posicionamento final. Note que a linha aparece tanto no ponto final quanto no inicial, mas vamos escondê-la. Usando as setas do teclado, mova a linha do ponto inicial 1 pixel para a esquerda e do ponto final 1 pixel para a direita. Se preferir, baixe a opacidade da linha para 50% para que não fique tão aparente. Eu particularmente acho 3 segundos o tempo ideal para uma animação antes e depois. Caso queira diminuir a duração, basta clicar e arrastar o final de cada track, assim como os pontos finais de animação até o tempo desejado. Pronto, chegamos ao final e agora é só exportar o vídeo. Dá ao menu File, Export e escolha Render Video. Dê um nome ao seu vídeo em Name, selecione a pasta onde será salvo em Select Folder, escolha Adobe Media Encoder no pop-up abaixo da seção Location e clique em Render. E essa é a nossa animação final do antes e depois da imagem. Se for compartilhar o vídeo nos stories do Instagram, basta rotacionar a imagem no sentido horário ou anti-horário e exportar novamente. Salve seu arquivo em PSD e mantenha-o como base para novos antes e depois. Como vocês perceberam, não salvei o arquivo uma única vez durante todo o processo. Não cometa o mesmo erro. logo que abrir as imagens, salve e continue salvando até o final. É isso, pessoal. Espero ter contribuído de alguma forma com quem queria aprender a fazer esse efeito de transição no Photoshop. Se souber de alguém que precise achar que o conteúdo vale a pena, compartilhe. Conhecimento existe para ser compartilhado. Abraços para todos e até o próximo.